Sentimento tão forte, bate no peito, arde como chama Esse vento é tão bom, batendo no rosto, essa brisa me acalma Boto meus pés na areia, a luz do luar, isso eleva minha alma Essa água que lava meu corpo e me purifica, me salva Vem pra cá, sonha e viveu melhor Uma nova fase da vida, cheia de boas escolhas, me sinto um leão que veio pra reinar Agora eu só tô pensando alto, o que vem do céu me agrada Todo suor e lágrima foi derramado em prol de algo muito melhor Então nunca desista, persista, eu sei que cê vai conseguir Só suporte o processo, levanta, eu sei que cê vai conseguir Então vê se acalma, relaxa Esse seu coração, então deita e descansa A alma, que Deus já tem tudo nas mãos Então vê se acalma, relaxa Esse seu coração, então deita e descansa A alma, que Deus já tem tudo nas mãos Então vê se acalma, relaxa Esse seu coração, então deita e descansa A alma, que Deus já tem tudo nas mãos Então nunca desista, persista Eu sei que cê vai conseguir A alma, que Deus já tem tudo nas mãos Obrigado.